Oiê, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Hoje é uma segunda-feira. Meu Deus, eu fico sempre perdida no dia. Eu já era perdida no dia, né gente? Agora então, só por Deus. Hoje é segunda-feira, o marido já tá lá em cima no telhado, arrumando algumas coisinhas lá. E eu vou, enfim, vlogar pra vocês hoje, amanhã, ver o que acontece. Essa semana a gente tem que fazer algumas coisas, tem que fazer compra. Então eu já vou, enfim, me programar pra poder fazer tudo isso. Rocinha ali pra guardar na pia, que o marido já lavou. Tô com roupa no varal também. Enfim, bora acompanhar o dia comigo. Ali fora, ó, minhas plantinhas tão tomando sol. Eu coloquei aquelas duas ali, mas aquelas lá já tão tomando sol. Ah, essa aqui é nova também, ó. Coloquei ele depois. E os ninins. E os ninins. Mas alguém gosta de queijo nozinho? Gente, que delícia. Que a gente gosta, ó. O marido mudou o morango pra mim, porque aqui onde ele tava, ele não tava tomando sol. E ele tá com florzinha e tudo, ó. Vou tentar mostrar. Você vai pegar a pipa, neguinha? Tá. Olha. Fala que puxou. Você também? Oi, é pandora! Você não vai me brincar. Acabou a sua brincadeira. Jantinha tá pronta, gente. Fiz um arrozinho, um feijãozinho, uma batata refogada, que eu amo. E a linguiça, que eu tenho gostado muito de fazer linguiça assim. Ultimamente, acho que só tenho feito assim. Eu coloco um papel manteiga, porque é melhor pra limpar depois. E corto elas em diagonal. Coloco no forninho, gente. Tipo, meia hora, vinte minutos, assim. Já tá pronto. Fica uma delícia. Bem prático, ó. E tudo prontinho pra jantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô fazendo um docinho aqui pra gente comer, ó. Abri minha cachaçinha que eu comprei lá em Passa 4, meu aniversário do ano passado, abri agora. Tô fazendo, é um falso fundi, eu já ensinei no canal, vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês, mas é simples de fazer, você só tem que ter a cachaça em casa, né? O resto dos ingredientes eu acho que qualquer um pode ter. Já me perguntaram se dá certo com vodka, não sei, gente, tem que testar, mas eu acredito que sim, porque eu acredito que seja o álcool, né, que vai fazer o ponto, né? Enfim, vocês vão ver. Na hora que eu terminar eu mostro pra vocês. Gente, ficou pronto, olha. Coloquei nosso aparelhinho de fundi, esse aqui minha irmã me deu, eu acho que antes de casar pro meu enxoval. É de... pra quatro pessoas, assim, sabe? E ficou uma delícia, dessa vez eu não coloquei chocolate em pó, porque eu não tinha, acabei fazendo com achocolatado mesmo, mas com chocolate em pó fica muito melhor. E aqui a gente tem morango e banana, que é as frutinhas que eu tenho em casa, eu vou pegar um pedacinho só pra mostrar pra vocês como é que fica. Mas lembrando que tem receita no canal, tá? Eu já... opa, turipão, olha. Meu Deus, parece muito um fundi, tá? Se você fizer com chocolate em pó mesmo, nosso 50%, fica uma delícia. Enfim, já tem receita no canal, vou deixar aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau. A gente aparecia no vlog. Ai, cansada, olha. Eu descasquei essa parte toda. Aqui vai vir uma textura de cimento queimado, ó. A casa inteira, a volta da casa toda. Ufa, descasquei tudo. Aqui que eu tinha começado a descascar, marido terminou de tirar todo o cálculo, que tava muito ruim mesmo. Aí ele tirou tudo. E eu vim descascando essa beiradinha, ele já veio lixando também, ó. Ó, descasquei aqui tudo. A tela na frente. Aí falta aqui, porque ali, tá vendo? Porque as coisas estão aqui nesse lado. Eu vou atender o telefone. Aí, gente, aqui também eu descasquei tudo. Isso aqui, tipo, tinha uns lugares que tava, tipo, podre, sabe? Mesmo. Aí eu já descasquei também. Que aqui também vai vir tudo textura. Aí pra cá, ó. Lá eu também já descasquei, ó. De lá, aqui, falta só um pedacinho aqui, ó. Tudo descascado. Pra gente poder passar a textura. Ai, vai dar trabalho, hein? A gente tá com muita fome. Tinha sete e pouco. Então eu ainda tenho que pôr vídeo pra carregar. Tenho que editar esse vídeo pra vocês. Então o que eu tô fazendo? Eu comprei, a gente sempre compra miojo. Sempre não, às vezes compra miojo. Já pra momentos como esse, que a gente tá com muita fome. Precisa dar uma corrida. Então eu comprei, vou fazer, ó. O talharinho de queijo de parmesão e creme de leite pra mim. E pro meu esposo é de bolognesa. Eu não gostei muito. Mas vou experimentar o outro pra ver. Teve um que a gente comprou que eu gostei. Não lembro qual que foi. E tô colocando. Eu tô fazendo o meu com leite. Que nem fala lá. Metade leite, metade água. Vamos ver, né? E aí é isso, gente. Fazer o miojo, a gente come. E aí eu já vou botar vídeo pra carregar, fazer isso. Pra depois tomar meu banho e já ficar pronta pra amanhã. Tem que fazer lista de compra e tudo mais, né? Mas é isso. Ai, eu não contei, né? Marido ia voltar a trabalhar segunda-feira, dia 4. Não vai. Então a gente vai ter mais um mês de marido em casa. Bom, porque daí a gente vai terminar mais coisas, né? Aqui em casa. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma